De novo no ar e no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês algumas dicas, algumas coisas Falar um pouco do passo a passo de skincare Todo mundo só fala de skincare, deve ter mais ou menos aí uns dois anos que tá estourando Que tá super em alta, que todas as marcas querem fazer produtos de skincare Todo mundo tá falando de skincare Enfim, skincare pra todo lado Eu acho que é super positivo Porque skincare não é só uma vaidade, né? Por mais que vaidade seja muito bom Mas o skincare ele não é só uma vaidade O skincare é saúde também Então a gente tem que estar super atento a isso E a intenção desse vídeo aqui é compartilhar com vocês algumas coisas Pra quem não gosta de skincare Então eu vou dar algumas dicas aqui pra se você não gosta de skincare Como você pode introduzir ele na sua vida E também pra quem não entende muito Então eu vou dar aqui um passo a passo geral Eu sei que tem muitas meninas aí que, por exemplo, tem muito problema de acne Muito problema com a pele Mas que não tem paciência ou não sabe nem por onde começar E a minha principal dica aqui antes de começar todo o vídeo é Procure um dermatologista Antes de qualquer coisa Assim, é super importante você ter o acompanhamento médico Foi principalmente a coisa que eu fiz Foi assim que eu comecei meu skincare Indo no dermatologista e perguntando orientação pra ele E mesmo assim, todas as vezes que eu resolvo adaptar minha rotina Depois de 3, 4 meses eu volto lá na minha dermatologista E pergunto pra ela Se aqueles produtos realmente vão fazer alguma coisa boa pra minha pele Se eu tô fazendo alguma coisa certa Então é basicamente isso Se você já gostou da ideia desse vídeo Deixa o seu like aqui pra mim Se inscreve aí no canal E me conta se você gosta muito de skincare Se você quer ver mais aqui no canal esse tema, tá? Eu quero saber Então a primeira coisa que eu indicaria, assim, na vida Se você nunca fez skincare Ou se você não gosta de skincare É limpar o seu rosto E eu acho que, pra mim, um dos passos mais importantes Ser limpeza e protetor solar Se você não quiser fazer nada na sua pele Pelo menos limpa Passa protetor solar e passa um hidratante E passa uma máscara e passa um certo Limpa, hidrata e protege Eu acho que esses seriam os meus 3 passos, assim, principais E aí pra proteger o protetor solar Pode ser o protetor solar que você melhor se encaixar Eu acho que a palavra mágica da vida é protetor solar Deve ter uns 3, 4 anos que eu passo protetor solar na minha pele Todos os dias, assim, todos os dias Não tem um dia que eu não passo Mentira, tem, óbvio, mas assim E eu acho que esse é o passo fundamental Se você não gosta de skincare Se você não tem paciência Tem alguns produtos que eu acho que você precisa passar E você precisa ter Por mais que, ai, Meliana, mas eu não gosto Eu não tenho paciência Tem várias formas que você pode fazer Aquilo dali se tornar um pouco melhor na sua vida Um passo menos difícil na sua vida Introduzir aquilo dali naquela rotina Eu passo muita maquiagem Eu passo maquiagem no meu dia a dia Então eu sempre uso um protetor solar Que não vai interferir Até porque eu não gosto de nada que fique pegajoso Peguento na pele, sabe? Então até na hora de eu escolher o meu hidratante Precisa ser um hidratante que não tenha cheiro Hidratante que não fique melecado no rosto Porque senão me incomoda muito Eu não gosto de nada melequeu Eu nunca me adaptei muito A protetor com cor Porque minha pele é muito branca E principalmente quando A partir do momento que eu comecei a usar muito protetor solar Ela ficou muito mais branca do que ela já era E aí uma coisa que eu descobri Já tem um tempo É um lançamento mais antigo Que inclusive eu já mostrei aqui Num vídeo de favoritos Que é o Color 12 E ele é como se fosse um pigmentozinho E aí você aplica Bota o protetor assim na mão E aplica o Color 12 por cima Faz uma misturinha E você mesmo faz o seu protetor com cor Isso é muito bom Porque tem dia que, por exemplo Eu tô um pouquinho mais bronzeada No colo aqui, assim, sabe? De praia E aí eu vou lá e adiciono um pouquinho mais de cor Mas tem dia que eu tô super branca Até assim, tem fases, né? Tem dia não Tem fases que eu tô super branca E aí eu adiciono só um pouquinho de cor E isso interfere muito Mas eu acho que a cobertura dele é até bem boa Quanto mais pigmento você adiciona Óbvio, mais fica com cobertura Inclusive eu tenho uma amiga Que ela fala que ela usa só o pigmento do Color 12 Como, tipo, corretivo, assim, sabe? Então pode ser que isso funcione pra vocês também Eu admito que eu nunca testei Mas eu achei Eu sempre, sempre quando ela fala isso Eu acho super curioso Eu falo Vou testar E eu nunca testei Mas depois eu testo E conto aqui pra vocês Eu admito que eu nunca uso ele como uma maquiagem Mas tem muita gente que não liga Que não gosta de passar base Não é nem não ligar Não gosta de passar base Então eu acho que é uma praticidade, assim Que você consegue proteger a sua pele Que é muito importante Que vai por mim Daqui a 20 anos Se você tem 20 anos agora Daqui a 20 anos Você vai me agradecer muito Por estar assistindo esse vídeo Hoje em dia eu sinto uma super diferença De estar há 4 anos passando Porque eu tô 70 na cara, né? Antigamente eu passava 30 Agora eu tô passando 70 Até trouxe ele aqui pra falar pra vocês Que é esse aqui Da La Hot Posey Ele é de 70 fps E ele é de uma nova fórmula Se eu não me engano Eles lançaram no final do ano passado Ou no início desse ano E ele é muito, muito, muito boa De todos os produtos, assim O que eu mais senti diferença Um foi o meu sabonete Que desde que eu comecei a cuidar da pele Eu já passei por vários outros sabonetes Que eu amo Mas esse aqui é o meu favorito de todos Ele sempre aparece aqui na minha rotina Porque é o que eu mais gosto E o que mais se adapta melhor na minha pele Assim, eu sinto que minha pele Ela fica fresquinha Fica limpa E essa é uma das coisas Que eu mais gosto nesse sabonete Que é o Efecler Concentrado Eles tem o de pele sensível também Que eu já testei Mas eu ainda prefiro esse aqui Pra minha pele Eu acho que é isso, né? Skincare é muito você testar também Uma das minhas dicas Pra você que não gosta de skincare É você tratar aquilo dali Como uma maquiagem Tem dia que você quer usar Mil produtos de maquiagem Fazer uma maquiagem super glow E tem dia que você só quer usar o básico Passar um batonzinho Um blush Um rímel Um corretivo E tipo, sair, sabe? E skincare é muito isso também Tem produtos pra mim de skincare Que são essenciais E tem outros que são Meio que supérfluos Mas não supérfluos, sabe? Não precisa disso Precisa, mas se você não tiver paciência Ou se você não quiser fazer Tudo bem, sabe? Se você quiser só manter as coisas básicas Eu acho que tem uma forma, sabe? Você não precisa ficar preso A fazer, por exemplo Os 12 passos de skincare Das coreanas Eu tô aqui conversando com vocês, né? Pode ser que esse vídeo Depois eu olho e falo Milena, você não falou nada com nada Mas eu tô tentando aqui Falar algumas coisas Outro passo que eu indicaria aqui Como um dos mais importantes É a hidratação Eu acho que todos os passos de skincare Uma pele mais cuidada Uma pele mais limpa Ela interfere muito na maquiagem Mas principalmente a limpeza E a hidratação Interferem muito na maquiagem Na qualidade da maquiagem Eu sempre disse isso aqui pra vocês Não adianta você ter a melhor base do mundo Gastar, sei lá 300, 400 reais numa base E a sua pele não ser limpa o suficiente Não ser hidratada o suficiente Porque aquilo dali pode acabar Não dando resultado nenhum Eu tenho a pele com mais tendência A ser oleosa Então esse sempre foi um dos meus principais medos Mesmo sabendo que pele hidratada Não é pele oleosa Pele oleosa não significa Que eu não preciso ser hidratada Pelo contrário Se você não hidrata a sua pele A chance dela ser mais oleosa É muito grande Só que eu sempre tive muito receio Na hora de comprar hidratante E eu sempre tinha horror No sentido de tipo Ah, vai ser pegajoso Vai ser estranho na minha pele Enfim Eu nunca gostava muito E aí eu descobri esse ano Esse hidratante aqui Que foi assim Um dos meus favoritos Com certeza vai estar no vídeo de favoritos Aguardem Favoritos do ano Que é o Toleriane Sensitive Da La Roche Posay E eu passo hidratante agora Todos os dias Eu mesmo sigo a minha própria dica Porque antigamente tinha dias Que eu não passava E eu ficava assim Ah, mas não gosto desse Outro que eu testava Ah, mas eu tô sentindo Minha pele tá meio estranha Com esse hidratante Eu tenho algumas regiões Alguns pontos do meu rosto Que são um pouquinho mais ressecados Como por exemplo Aqui ao redor dos olhos E aqui ao redor da boca Sabe? Acho que tem muita gente Que tem essas regiões assim Menos hidratadas E eu tenho sentindo Uma diferença gigantesca Ele é um hidratante Que ele não pesa no rosto Ele não pesa nem um pouco Eu passo ele E ao invés de eu sentir Alguma coisa pesada Desconfortável E pegajosa no rosto Eu sinto frescorzinho Sabe? Que logo dali A 10 minutos No máximo Já tá seco Já tá ótimo Pra você passar qualquer outra coisa Que você queira no rosto E também tem uma coisa Super importante Que por exemplo É o horário que você quer Fazer o seu skin care Eu tenho muita paciência De fazer o skin care De manhã Mas eu não tenho Nenhuma paciência De fazer o skin care A noite E aí eu uso Por exemplo Produtos que me ajudam Que me facilitam Que sejam super rápidos Práticos E também eu nunca deixo Muita coisa pra fazer A noite Eu sei que tem vários Nematologistas Que passam muitas coisas Na noite Porque é um momento Que você tá ali Quieto Enfim Tem várias explicações Eu não sou nem Nematologista Eu não sei Mas tem muitos produtos Que realmente são melhores De você utilizar a noite Mas eu já percebi Que não adianta Eu passar muitas coisas À noite ou eu pensar Que vou ter uma rotina De skin care Super regradinha À noite Porque eu não vou ter Não tenho paciência E aí eu prefiro Fazer os meus produtos Na parte da manhã E aí tem alguns produtos Que eu uso Pra me ajudar Por exemplo É o Clean O Cleanse Oil É Esqueci o nome dele Em português Aquelas né Nem sou tão bilingue Assim na vida Mas é o Óleo demaquilante Isso O óleo de limpeza Demaquilante Que é um óleo Que você passa no rosto E aí você esfrega E quando você molha Sai a maquiagem toda Eu já falei pra vocês Desse aqui No vídeo de favoritos E de favoritos Que é da Chata de Galocha Esse foi um produto Que eu fico meio que Em cima do muro De favoritos Ou de favoritos Mas eu trouxe ele aqui Pra mostrar pra vocês Um tipo de produto Que é super bom Se você por exemplo Tem preguiça de tirar maquiagem Eu procuro sempre produtos Que sejam o mais rápidos Possíveis E aí o sabonete também De noite eu só faço isso Tiro a maquiagem Com alguma coisa Depois eu venho até Com um produtinho Pra tirar melhor dos olhos E depois eu limpo a pele E aí depois eu passo Só um sérum E às vezes eu não passo Esse sérum Porque como eu tô dizendo Pra vocês eu tenho Um pouco de preguiça Mas enfim Somos Tô sendo super sincera Aqui com vocês Basicamente O que eu mostrei aqui Pra vocês São várias das coisas Que eu faço Durante o meu dia Mas eu sinceramente Acredito que você não Precisa ter mil passos Pra sua pele ser perfeita Eu acho que é o que eu disse Lá no início Limpar, proteger, hidratar E ir numa dermatologista Pra descobrir o que é melhor Pra sua pele Se você gostou desse vídeo Não esquece de se inscrever Aqui no canal Deixe seu like pra mim E a gente se vê no próximo vídeo Até lá